Boa noite amigos, estamos aqui para informar a vocês uma forma de vocês estarem economizando na sua conta de luz. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo falando da tarifa branca que estava sendo implementado pelo governo. E você pode se dirigir à sua empresa que presta serviço para você solicitar a tarifa branca. Com isso você vai ter uma economia. E como é que funciona isso? Eles vão trocar o seu relógio. Esse novo relógio ele vai fazer a leitura de forma inteligente, ou seja, ele vai fazer a leitura durante três partes do dia. Num determinado horário ele vai ter um valor mais barato, o mais barato, um quilowatts. Num outro valor, um valor mediano e no terceiro valor mais caro. Então está aqui o que eu falei para vocês. Aqui vocês têm três faixas de cobrança. Então se você conseguir se enquadrar e utilizar nesse horário que a conta é mais barata, tua conta vai cair. Se porventura você usar, ou consumir mais no horário de pico, a tua conta, em vez de diminuir, ela vai aumentar. Então fica aí a dica, tá? Serviço de utilidade pública para você estar economizando na sua conta de energia, tá bom? Um abraço, tudo de bom para vocês.